Olá, chegou a hora de você ficar por dentro das últimas novidades do setor vidreiro. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, publicou no dia 12 de novembro a norma NBR 16918, vidro termo endurecido. Os trabalhos para a produção do documento foram conduzidos pelo Comitê Brasileiro de Vidros Planos, o ABNT CB37, com sede na Abravidro. A confecção da norma teve a participação de processadores, usinas de base e representantes de outros elos da cadeia vidreira. A demanda por uma regulamentação específica para o vidro termo endurecido partiu do próprio mercado nacional. Profissionais e estudantes já podem se inscrever no oitavo prêmio Sangoban Asbea de Arquitetura. A iniciativa, apoiada mais uma vez pela Abravidro, premiará projetos com foco em conforto, inovação e sustentabilidade. As inscrições devem ser feitas pela internet até 15 de janeiro de 2021. Vamos falar agora de indicadores econômicos. O índice de confiança da indústria, divulgado pela FGV, atingiu 111,2 pontos em outubro, o maior nível registrado desde abril de 2011, mesmo em que a expectativa do empresário da indústria brasileira atingiu 111,6 pontos. Outro dado importante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção industrial brasileira avançou 2,6% em setembro, na comparação com agosto. O resultado elimina as perdas de 27,1% acumuladas em abril e março. A edição de novembro da revista Vidroplano já está no ar. Neste mês, você confere as tendências do vidro no setor moveleiro, a utilização do vidro em lousas, das mais básicas às digitais, e a cobertura completa da edição virtual da Glastec, a principal feira vidreira do mundo. Você tem acesso à revista baixando o aplicativo gratuito ou acessando o nosso site. Lá você confere também detalhes das notícias dadas neste boletim. Escute também o Vidrocast, o podcast da Abravidro. Ele está disponível no Deezer, Google Podcasts, SoundCloud e Spotify. E assim terminamos o Fique por Dentro, boletim de notícias da Abravidro. Até a próxima. Até. Este foi o Fique por Dentro, um boletim da Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros Planos.